Vacinação contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que todas as doses pediátricas vão chegar aos estados e municípios ainda neste mês. De acordo com o ministro, o governo já distribuiu mais de 70 milhões de doses para que estados e municípios imunizem crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. E a meta é garantir 100% das doses até semana que vem. Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais também exerçam o direito de vacinar os seus filhos. Até dia 15 de fevereiro nós já distribuiremos doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. Enfim, vamos continuar trabalhando para apoiar os estados e municípios e as consequências dessa terceira onda sejam as menores possíveis para a nossa sociedade. Além disso, o Ministério da Saúde avalia a necessidade de mais uma aplicação do imunizante em adultos para este ano. Nesse momento ainda não avalia aplicar essa quarta dose, como se chama, mas na prática seria a dose de 2022. O que nós temos é doses para garantir que todas as doses necessárias, que sejam recomendadas pelos técnicos, elas sejam disponibilizadas para a população brasileira. Segundo informações do Ministério, o governo já distribuiu até agora mais de 430 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. E mais de 370 milhões já foram aplicadas na população.